Amigos, o Grêmio terá neste domingo em Porto Alegre um jogo decisivo contra o Bahia. Decisivo porque até mesmo um empate deixa tanto o Grêmio quanto o Bahia em situação ainda favorável, totalmente favorável no Campeonato Brasileiro. Com relação à classificação, e eu já disse para vocês o que penso. Para mim, o Grêmio classifica, o Bahia classifica e o Vasco também classifica. O Cruzeiro já está classificado. E o Grêmio já pensa no próximo jogo, ou nos próximos jogos, o seguinte é no dia 23 contra o Náutico e depois o jogo do dia 28 contra o Tombense. Lá, os dois jogos fora, os dois jogos fora. E o Grêmio sai no dia 21, depois de ter jogado com o Bahia, sai no dia 21, vai para Recife, volta para o Rio de Janeiro, fica lá nos dias 25, 26 e 27. Ainda no dia 27, após treinar, viaja para Muriaé, onde vai jogar no dia 28 com o Matombense. Bom, esta questão é a que está sendo discutida. O Grêmio deveria ou não voltar para Porto Alegre? O Grêmio deveria jogar contra o Náutico e voltar para Porto Alegre, e depois, então, retornar para Muriaé somente, viajar para Muriaé somente um ou dois dias antes do jogo contra a Tombense. Esta é a grande situação que está sendo discutida, com a argumentação de quem é contra, de que o Grêmio só fica no Rio de Janeiro porque é o Renato, e o Renato tem que fazer o seu futebol aí no Rio, por isso o Grêmio não vem para Porto Alegre. Vamos estudar a questão. Antes, fazendo o pedido para que você deixe o like, o joinha, participe da nossa conversa, traz aí a tua opinião, você concorda ou não concorda com o Renato? Renato, está certo ou não está? A logística é ou não é com o treinador? Deixa o teu like, deixa o teu joinha, esse é o canal Darcy Filho Sem Off. Bem, o Renato tem feito o seguinte, normalmente, mesmo antes, ele fazia assim. Quando os jogos não eram no Rio de Janeiro, terminava o jogo já na madrugada de ir embora para Porto Alegre. Isso ele fazia de Recife, por exemplo. E eu sempre disse, olha, sou o contrário a esse procedimento. Os caras jogam de noite, deixam os caras dormindo até meio-dia do dia seguinte e depois voltam. E depois voltam. Porque normalmente, na noite após o jogo, os caras não descansam. Ficam acordados até muito tarde, aquela história, curtindo o jogo, conversando. Tal de adrenalina deixa os caras ainda meio sem sono. E o Grêmio não fazia isso, voltava imediatamente para descansar. E agora o Grêmio joga contra o Náutico e não faz isso. É o Renato se contradizendo na sua logística. E aí ele abre mão para aqueles que dizem que ele vai de Recife para o Rio de Janeiro para ficar no Rio, aproveitar as delícias do Rio de Janeiro, no que não estão errados ao fazer esta ilação. Não estão não, porque o Renato está oferecendo o lado. E é uma verdade, ele sempre gostou dele para o Rio de Janeiro. E tem mais. Treinar fora de casa nunca é um treinamento igual, com os mesmos recursos, com a mesma vontade. Não tem, não é. Não é a mesma coisa. Vai treinar fora de casa, desloca, sai do hotel, vem para o hotel. O hotel é uma chatice para concentração. Você sabe como funciona isso para o jogador de futebol. Então, pessoalmente, pessoalmente, acredito que o Renato erra ao fazer esta estratégia de voltar do Recife para o Rio, ficar aguardando até a hora do jogo contra o Tom Bense. Agora tem um outro detalhe que pode, pode sim, favorecer a estratégia do Renato. E ele acredito que também está jogando com este argumento. Se o Grêmio não ganha do Bahia, se o Grêmio não vai bem contra o Náutico, o que não é um empecilho, não, porque o Grêmio não ganha fora de Porto Alegre, como será esta semana de convívio com o torcedor em Porto Alegre antes do jogo contra o Náutico, véspera de decisão de campeonato? Quem sabe ele esteja fazendo uma projeção também por aí, tomando todos os cuidados. Então, se levar em consideração este aspecto, ele não está de todo errado. Mas é preciso aguardar o jogo. Somente o jogo contra o Bahia e o jogo contra o Náutico dirão, dirão, se é ou não acertada esta medida de ficar no Rio de Janeiro. Um abraço.